Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme passando na sessão da tarde, o Natal dos Coopers. A história entre ligadas de quatro gerações de Coopers desenrola pouco antes da reunião anual de família na véspera do Natal. Eles irão sobreviver à época mais bonita do ano. O Natal dos Coopers, o filme passando na sessão da tarde, é um filme de 2015, é uma comédia romântica e tem fantasia. Se você gostou, inscreva no canal, sempre fã, fã de filmes, o Natal dos Coopers, o filme passando na sessão da tarde, inscreva no canal e até a próxima. Tchau!